A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Tiradentes deste ano. Segundo a APRF, houve uma queda de 49% no número de acidentes graves em relação a 2019, antes do início da pandemia. Houve ainda uma redução de 74% no número de feridos. Nos quatro dias de operação, mais de 90 mil pessoas e cerca de 80 mil veículos foram fiscalizados. Apesar da redução de acidentes graves e de feridos, o número de mortes aumentou 22% em relação a 2019. Aumentou também o número de autuações por embriaguez ao volante, 37% a mais que o mesmo feriado de 2019.